Fala galera da Queijo Coop, tudo beleza? Estamos aí novamente em uma série nova aqui de Minecraft pra vocês E dessa vez a gente tá com qual série aí, Sérgio? Sky Factory 2 Sky Factory 2, olha só rapaz, o piloto tem que cuidar aqui, cara Eita, viva! É fogos, 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 é sério, é fogos E aqui tem que cuidar, tem que construir as madeiras rápido, hein? Senão a gente vai... Porque... É, as folhas estão sumindo É importante que a gente pegue pelo menos um sepling de começo, cuidado piloto, pra não cair fora do... Oi, 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 oi Cuidado, cuidado pra não cair, cara Tem que cair em cima das terras ali, velho Eu sei, já peguei uma sepling Ah, tá ótimo então Tá, deixa eu cair em cima dessa daqui Beleza E aperte shift, piloto É, segura shift, piloto, pra não cair Caso contrário, é morte Pode descer, aí, desceu Segura sempre shift, cara Não solta shift, velho Néééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Para a salvação do mundo Olha só, eu estava colocando direitinho Apertando shift Olha, só para registro Você já está voando no além Olha só, tem uma parada lá embaixo Tem? Que parada? Ah, é verdade, olha lá no cantinho Tipo uma terra Lá no meio, é Passei Ele se matou para ver o que era Não, não, se você é tenso Você tem que ficar na frente dela A gente tem que ficar bimbando Fica segurando shift Vamos dar uma Bimba, 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 bimba Ele está funcionando Com licença Vai, 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 vai Vai, vai, arrozinha Cresce, cresce, cresce Cresce na onda da bimbada Vai, 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 vai É doido se ela mora para ela Uma hora ela cresce Cresce Eita Isso aqui é Vamos lá, vamos quebrar agora Vambora Agora a gente tem que transformar isso aqui em madeirinha e ir construindo a nossa parada Deixa o Carminho aqui, não, o Saplin tá... Oh, peraí que dropou aqui, calma aí, calma aí, calma aí, ó, abraça aí que o filho é teu Tá gente, um detalhe aqui gente, a gente precisa continuar pegando o Saplin Sim, sim, eu tô só aumentando a área Ah, tem uma aqui, ó, tem uma ali em cima, tem uma bem aqui, ó, em cima do Joker aqui A gente precisa pegar ela, velho Posso tirar a folha então? Pegou, boa, 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 boa Planta aí? Tá plantado, deixa eu aumentar aqui agora Agora eu posso chumbar a árvore Ô, ô, Sérgio, tem que fazer um baúzinho, hein, a hora que der, hein Chumba, 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 chumba Ai, merda, ele fica gritando aqui de atalho A mais uma bodo que nem o Míticos, é graça Aí, vamos começar a usar a banco da árvore de volta, vai, para lá Enquanto isso Gente, olhe, pinota Cara, se tá doido, é, papel, chumba, pinota Peraí, peraí, peraí Dá um pinpa na árvore Calma Você tá na frente dela É que, equipe Vamos quebrar esse aqui que o Sérgio colocou errado Pronto, agora sim, agora Bem, b Fresco Pera, ai, 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 ai Tá dando resultado Vamos fazer a banca da árvore opa velocidade 5 vai lá ela ficou tão brava por estar sendo molestada aí toma deu ao longo dahetic já planta, não sei se vai conseguir plantar outro vamos pegar mais aqui, madeira ai, desculpa gente, pronto já fez um baú? fez um baúzinho? show de baú tem outro sapling aqui tem madeira ai coloca ai no lado mesmo ai caralho velho meu deus do céu a melhor parte do jogo é a chuva coloca a tocha vamos deixar um sapling reservado aqui de backup beleza agora a gente tem que fazer barrel isso que o chef fez aqui é um, como é que é o nome? é um hook né? é um hook é um hook é um hook você faz com quatro e ele serve pra tu pegar tem mais chance de dropar pegar a minhoquinha e pegar a samba isso ai beleza chumbada posto chumba chumba isso ai ok tem mais madeira ai? não, eu já dropei o que eu tinha eu preciso de mais uma beleza Que que é isso que veio junto aqui? Chongo olhando pro céu, chongo olhando pro céu, chongo olhando pro lado Vou dar uma chumbadada, uma chumbada aqui Olha, tem um item... Agora sim, agora sim Vai, chuma, chuma Chuma tinha que ter, saia Não, não, quero continuar, quero continuar, continuar Preciso de chumar uma madeira, me dá uma madeira aí Pega, tem braço por aqui Tem Vocês tão pegando Eu não peguei nada Não sei Não, eu não tenho nada aqui comigo, você tá louco? Peguei tudo, peguei tudo Viva Viva, feliz ano novo, feliz Páscoa Natal Mano, esses fogos aí, meu Deus do céu, hein É, pode ficar brincando Agora é o momento de... Olha, Jork Jork Oi Clique aqui no Craft Station pra mostrar pro pessoal o item que tem aqui A gente vai tá voceando agora Ah, olha aí, ó Ativement Stand Vamos lá Olha, ó Pô, peguei um sapling Boa Coloca um baú ali Deixa eu pegar aqui essa Ó O que que... O que que é isso aqui que eu acabei de fazer? É onde a gente vai ver todas as quests que a gente tem que fazer E... Vamos ir completando Exê-poi Use a curca, leave to get saplings and seek war A gente já tem Já tá fechada? Show Aí a gente marca ali, né? Aí vai marcando Agora a gente tem que fazer... E... Terra E... Eu vou fazer ela então Que tem madeira aqui Fazer o barrel aí? Eu faço um barrel aqui Uma barrel roll Rolou sozinho Tá sentindo falta, né? De dar uma chubada na árvore Porra Aí, boa É assim que faz, galera É assim que se faz É assim que se faz É assim que se... O que? Como que essa parada em work barricade surgiu aqui? Eu ganhei ela... Do nada Onde que eu coloco isso aqui? Eu não lembro qual é o atalho, cara Pra fazer o bagulho aqui O que é isso? Opa, uma maçã A gente vai colocar as sepherins aqui E a gente vai fazer dirt Isso Naquela parada de decomposição, tá ligado? As coisas vão se decompondo E daí as folhas, né? Até virarem um bloco de terra Vamos quebrar com uma coisa aqui Porque eu sou na guarda Aí, boa Ih, está anoitecendo Acho que era de colocarmos uma tochinha, né? Ô, Leo Censa aí, Leo Deixa eu chumbar a planta aqui Cadê a tochinha de vocês, ô piloto? A tocha está contigo? A minha está aqui Tá, o que que eu faço? Põe no baú aí Põe no baú A minha? É Aí, ó, começou a produção de terra Já vamos fazer a terra Pra você produzir terra É só você colocar várias sepherins A terra chegar no topo E daí é só explorar Vamos lá, vamos lá Chumba, chumba, chumba Chumba, chumba Vamos lá, vamos lá Chumbabinha Pera, chumbabinha Aê, aê, aê 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 Vamos quebrar tudo aqui Vamos quebrar tudo Próximo objetivo qual é? Infest leaves with circleworm Ajo aqui, no baú tem 23 slaps ali Beleza, valeu Tem um atalho se não me engano Aí ó, aí quando até estiver pronta Só clicar ali com o botão direito em cima do barrel Que a terra vem Lá Ó, coloquei o dirt lá Ok, deixa eu pegar mais os bagulho aí Eu tenho mais um sapling aqui Plantei, agora a gente dá uma pimbada nela É Deixa eu botar aqui Esquema Ué, como é que ele foi parar ali em baixo? Au, au, au Você entendeu porque eu caí? Entendi porque que tu caiu, ele do nada parou em baixo Do nada ele parou em baixo e do nada com um shift que estava fazendo Sim, loucura Loucura disso Quebrou o cookie Quem não entendeu a referência aí era para ser o Luciano Hulk Quebrou o cookie, pronto Quebrou o cookie Vem aqui, vem aqui, pronto Aqui, aqui, aqui Vem aqui, pronto Eu tô aqui Onde você dá? Você tá no baú Aqui Você pega um Hulk Um Hulk Um Hulk Pega uma madeira Hulk sei, por isso certo Hulk, Hulk Não, uma madeira Não, pega uma madeira, uma só Uma só, peraí Pega, ok Pegou uma Agora você vai aqui no Craft Station Tô te esperando aqui no Craft Station Tá, peraí Craft Station Tá bom aqui Cadê o Craft Station aqui Aqui no lado Tá O que que eu faço? Aí, agora você produz essas quatro madeiras Tá Agora você coloca as madeiras de volta no Craft Station Peraí, deixa eu mostrar para a galera o que que vocês estão fazendo aí Aí, você faz assim Ó Aí você vai produzir Ah, stick não Stick Tá, agora pega esse stick de volta Coloca aqui no Craft Station de volta Você quer que eu faça o que? Aí, você fazendo Assim Ah, assim Já que? Você produz um crook Olha aí ó Meu Deus É crook? É crook Tá certo Olha aí ó Crook? Que beleza Eu tenho um aqui que já vai quebrar Vamos lá E aí Quebrou Deixa eu pegar mais madeirinha aqui Não, não precisa E a terra já tá pronta? Fechou? Ah, deixa eu pegar daqui então Pronta porque a gente precisa dar uma pimbada na nova árvore E infestá-la Vamos botar ela aqui assim Tomara que venha para mim a madeirinha de novo Não veio Então Pronto Tá ali Agora eu ponho um sapling Coloca mais Vem aqui Vamo pimbar a árvore aqui ó Pera aí Pera aí que a gente tem quebrar aqui pra plantar outra Pimba Pimba Essa árvore aqui é nova É a primeira vez dela sendo pimbada Ah, pô Pô, pô Pé novinha essa daí Vai lá não aiêêêêêêêêêêêêue ele só bimbada vai 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 bb a bimb a ta funcionando plugueste meu deus do in ro poder aeêêêêêêêêêêêêêê chega não mexe nela agora eu vou pegar o Minhaquinha E vamos infestar Infestei ela Agora é só deixar né Agora é só deixar que ela vai infestar o resto Beleza E quando ela se transformar em totalmente branca A gente vai Pegar, deixar com ela Com as folhas delas A gente vai conseguir linhas Vamos conseguir o que? Linha? Linha, é Bom, vamos lá então Tá pra dar uma pimbada nessa pra eles Tá bom É, dá uma pimbada Aqui a coisa já é mais fácil, já é mais rápido Só tem um detalhe Ela vai infectar as duas Ela vai infectar as duas Não, não pode, é só quebrar o bagulho Quebra aqui, quebra aqui Ela não tem contato Ela tá infestando aqui Ela tá infestando, não sei onde está a questão É, ela tem algum lugar daqui dentro Pera aí, pera aí, vamos pegar outra minha linha aqui E vamos colocar lá no outro lado pra não ter erro Vamos botar aqui ó Pronto Ah, ué E essa daqui a gente vai quebrar ela E eu acho que a gente pode esperar A outra ser infestada, né Sim Pra não ter problema, né Vamos deixar tudo isso aqui ser infestado Pra gente pegar Então a quest aqui Nós fizemos terra Nós acabamos de infestar Agora já vai esperar Ó, já temos três quest finalizadas Três quest finalizadas E... Use crook off infest leaves To get stream A gente vai... Vamos ver como é que tá o andamento É, a coisa aqui tá... Tá... Tá infestando 44%, 45% Vamos fazer um cortezinho Até o final aqui E a hora que terminar A gente Pega o crook Tira tudo Tenta pegar as coisas E terminamos o vídeo por aqui Pode sentar Tá, vamos transformar essas... Ah, aqui já infestou Já tá começando É só tu botar o mouse em cima Que tu vai ver a velocidade de infestação E a porcentagem Vai com o mouse em cima daqui Do clarinho Tu vai ver a 76% Ah, não Do clarinho sim Clarinho sim Aí aparece a porcentagem de infestação A hora que chegar a 100% Toda dela vai estar infestado Já, só Já Não bimbe essa daqui não Senão ela vai juntar na outra área É que se ela crescer Ai meu Deus Se ela crescer Ah, 96%, 97%, 98%, 99% e 100% O programa de hoje do Diogo Foi assistir isso Ué Ele não espalhou Ah, ela demora Ixi Vai demorar uma caralhada Por quê? Porque ele vai fazendo Esse processo de Tipo, aumentando a porcentagem Em cada bloco De fogo É Daí a gente E qual que ele tá infestando agora? Cadê? Ele tá infestando o de cima Ali do lado Ah, imaginei E já tá infestando o outro É, ó Tá em 39% É, tá infestando mais agora Não, tem dois É, porque tem Ó, tem esse aqui E tem o outro ali também Quer que eu não coloco mais uma minhoquinha aí Tem mais uma aqui dentro também Que já tá zoado É Essa aqui tá em 20% e 30% já Bom, vamos desmanchar ela então Já dá? Eu acho que já, velho Já deu 100% já Já Já, vamos ver Deu 100% Bora Bora Manda bala então aí Vamos ver quantas coisinhas a gente consegue Pois, eu derrubei duas 1, 2, 3, 4, 5 Hoje eu preciso de 18 minhas 18? Ah, acho que dá Acho que dá 18 aí 10, 11 E aí a gente termina fazendo mais uma quest Caraca, olha só quantas Eu tenho muita, cara Ó, eu já tô com 13, 14 Tem mais uma aqui Deixa eu quebrar a árvore aqui já E aí a gente aponta um outro sapling aqui E aí a gente finaliza Vamos finalizar o vídeo Deixa eu Fazer na última quest Isso, a gente só marca ela ali e fecha Show de bola Vamos lá Vamos fazer um machadinho pra mim depois ali Ficar quebrando na mão aqui nesse momento do jogo já é burrice Aê, eu vou fazer as Pra fazer o item ali a gente só precisa colocar aqui no craft station Chega aí piloto, é, chega aí Joque Pera aí Clica aqui no craft station Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Consegue o que que é mesmo, é, a areia Fica assim com a peneira Não, com a peneira Não, com a peneira Coloca aqui no lado da tocha aí Coloca o bloco de terra E começa a clicar Vamos clicando, todo mundo junto Opa, quatro pra mim Clicou Aí Ela vem pedra Vem pepitas Vem pepitas Aí a gente pega a pepita Coloca aqui no crafting E tcharam Temos uma stone Agora você coloca a stone de volta aqui Uma cobblestone Não dá Não dá Acho que com a cobblestone, acho que não sei Teremos que confirmar Mas com cobblestone a gente já pode fazer furnace Com várias Com cobblestone a gente também Acho que se a gente quebrar a cobblestone com Com hammer Acho que a gente produz outro material Sim Então acho que a gente pode já adiantar pra galera Como vai funcionar a série É por vídeo a gente vai tentar fazer uma página de quests Né Pode ser Acho que pode ser, né É um formato legal, né A gente fez O primeiro vídeo a gente conseguiu fazer cinco quests É, com o tempo aqui as coisas vão ficando um pouquinho mais complicadas Então provavelmente vai acontecer de uma quest Se transformar num vídeo só, né A gente já fez essa quest do Qual é a stone? From the small stones Olha aqui Ah, aqui, é verdade Já fizemos ela O que é legal assim O que é legal do Skyfactor Que aqui tem basicamente um manual Que é um manual Que ele já diz o que a gente tem que fazer Pra gente não ficar quebrando a cabeça Aqui ele já fala uma quest Use a hammer To turn a cobblestone into gravel Isso aí Aí você vai pegar o gravel Into sand Into dust Isso, é o mesmo processo pra tudo É o mesmo processo pra tudo E quando chegar no dust Vai lá na peneira Que a gente consegue Mineros E aquele sieve ali, o que que é? O sieve é a peneira E vê isso aqui Ah, é a peneira Então já tá certo Já Beleza Então o próximo episódio A gente vai coletar a chuva Nos barris ali E vamos seguir as outras quests aqui Então tá galera Se vocês aí curtiram Esse primeiro vídeo Da nova série aqui Da Queijo Coupe de Skyfactory 2 Deixa o seu curtir aí Se inscreve no canal Se não é inscrito ainda Pra não perder os próximos vídeos E divulga esse vídeo Pros amigos aí O pessoal que curte esse mod É muito legal mesmo Vai ser bem divertido Gravar com a galera aqui Com o sexo E com o piloto Equipe completa da Queijo Coupe aqui Então tá galera Um abraço Um abraço Até a próxima Alô Até mais Alô Ricardo Piloto Mais uma vez E hoje Em Conheço o Jogo Eu trago pra vocês FTL Ou Faster Than Light Ou Mais Rápido Que a Luz Esse jogo Ele é de Como dá pra ver aqui embaixo Ele é de 2012 Ele é de um jogo antigo Que isso aqui Que isso aqui Opa Oi 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 Mãzãn um bule Olha o bagu morto Ai o bagu morto Ai o bagu morto Ai o bagu morto